Uma península densamente arborizada que foi refúgio de alguns homens na 2ª Era. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Erin Vorn, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Do Sindarin, Erin Vorn significa Floresta Negra. Blackwood no original. O nome consiste em Erin Floresta e Vorn Escuro, sendo esta última a forma lenizada de manhã. O nome Erin Vorn apareceu pela primeira vez no Mapa da Terra-média de 1970, de Pauline Benes, para a qual Tolkien forneceu notas adicionais sobre nomes. A primeira impressão do mapa tem, erroneamente, Erin Vorn. Provavelmente foi um equívoco de Pauline ao ler as anotações de Tolkien. Erin Vorn era um promontório ou longa península com aproximadamente 100 milhas, ou 160 quilômetros de extensão, que se estendia no Grande Mar de Minhirath, ao sul da Foz do Baranduin, um cabo densamente arborizado e uma região de pinheiros escuros. Localizada no oeste de Minhirath, Erin Vorn, provavelmente assim chamada pelos Númenorianos, era originalmente parte da vasta paisagem de árvores antigas que cobria a maior parte do noroeste da Terra-média. Durante a Segunda Era, no entanto, essas florestas foram dizimadas pelos Númenorianos em sua ganância por madeira para a construção de navios, antes de serem quase completamente queimadas pelas forças de Sauron durante a guerra que se seguiu em Eriador. Erin Vorn desempenhou um papel pequeno na história, mas temos um relato dele como um refúgio para os homens da Terra-média durante a Segunda Era. Durante a última parte dessa Era, os Númenorianos estavam se espalhando a partir de suas bases no Guathlo, derrubando as poderosas florestas que naquela época cresciam densamente em Minhirath. Os caçadores que viviam naquelas florestas tentaram defender suas terras, mas isso apenas tornou os Númenorianos mais implacáveis. Na segunda metade da Segunda Era, os nativos sobreviventes de Minhirath recuaram para o norte, para Bri, ou se esconderam em Erin Vorn, que provavelmente foi tudo o que restou das vastas florestas de Minhirath por muitos anos depois disso. Os Homens Selvagens não podiam continuar por causa do Grande Rio Baranduin, e por causa de seu medo dos Elfos de Lindon que moravam além do rio. Não sabemos o destino final desses homens, mas o fato de que as florestas sobreviveram no Cabo, enquanto em outros locais elas foram cortadas abaixo pelos Númenorianos, sugere que os refugiados foram deixados para viver lá em relativa paz. A partir de 861 da Terceira Era, Erin Vorn nominalmente formou uma parte de Cardolan, um dos reinos remanescentes da fragmentação de Arnor, e no final da Terceira Era, florestas dispersas reapareceram em grande parte do resto de Minhirath. É provável que as pessoas tenham permanecido escondidas em Erin Vorn na Terceira Era. Embora Bri devesse ser o assentamento permanente mais ocidental dos Homens no final da Terceira Era, as florestas de Minhirath eram o lar de alguns caçadores secretos na época da Guerra do Anel. Música 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 Então é isso, pessoal! Essa região aparece pouco nas histórias, mas sempre é lembrada quando se fala dos desmatamentos promovidos pelos Númenorianos e também por causa dos droidens que tinham vivido naquela parte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada! Curtam nosso page no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gávalo ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão valeu demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! Tchau!